Olá, que a paz esteja com todos vocês. Meu nome é Eric Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu quero partilhar com vocês a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos do 24 ao 33. Abra o seu coração para acolher a Palavra de Deus. Naquele tempo disse Jesus, o discípulo não é mais que o mestre, o servidor não é mais que o patrão. Basta o discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. Se chamaram de Beuzebú ao pai de família, quanto mais o farão as pessoas de sua casa. Não os temais, pois porque nada há de escondido que não venha à luz, nada de secreto que não venha a saber. Que vos digo na escuridão, dizeio às claras. Que vos é dito ao ouvido, publicai-o de cima dos telhados. Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na gena. Não se vendem dois passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois. Bem mais que os pássaros valeis vós. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, Jesus instrui aos seus discípulos a respeito das perseguições que eles haveriam de sofrer. Disse Jesus, o discípulo não é maior que o seu mestre, nem o servo maior que o seu patrão. Por isso, se eles perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Mas não tenham medo, coragem. Esta é a palavra de Jesus para nós. Nós devemos proclamar o evangelho de Cristo, a palavra de Deus, às claras, abertamente a todos. Mesmo que isto custe perseguição a nós, mesmo que aqueles que querem o nosso mal, pelo fato de nós crermos e buscarmos a Jesus, nós devemos levar adiante esta missão que nos foi dada pelo próprio Cristo. Pedro, João, Paulo, Tiago, o próprio Mateus que escreveu este evangelho, todos eles foram perseguidos e morreram dando as suas próprias vidas pela igreja do Senhor, pela igreja de Cristo. Eles derramaram o seu sangue pelo Senhor, por isso são confederados santos mártires da igreja. Nós também devemos ter esta coragem, esta audácia, assim como eles tiveram, assim como todos aqueles que amam verdadeiramente a Deus o têm. A começar pelo próprio Cristo, que derramou por nós o seu sangue, dando a sua própria vida para nos salvar, sendo Deus e abandonando a sua condição divina, se humilhando por amor a nós, para nos resgatar da escuridão, do pecado e da morte. Infelizmente, nunca se houve uma geração tão covarde de cristãos e de católicos como nos dias atuais. Por isso, meu irmão e minha irmã, testemunhemos por meio de nossas palavras e também de nossas ações, o evangelho da cruz que nos convida à conversão, ao arrependimento, o evangelho que denuncia o pecado e que anuncia a salvação em Cristo Jesus. Assuma, mas não apenas teoricamente, Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também o negarei diante do meu pai, eu também me envergonharei dele diante dos anjos. Que nós possamos pedir ao Senhor um espírito de coragem, um espírito de audácia, que nós possamos pedir ao Cristo o dom da fé e proclamarmos não apenas com os nossos lábios, mas também demonstrarmos com a nossa vida. Não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Que nós honremos ao Senhor, não apenas com as palavras, mas sim por meio de nossos atos. Porque sem cruz, sem calvário, não existe, não há salvação. Um grande abraço a todos vocês e que Deus vos abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela intercessão da Virgem Maria. Amém. 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 Amém.